Agora é a economia, pregão abre com força, mas fica dividido diante do cenário de incertezas com Copom e PEC dos Precatórios. Boletim de Samidana. O Ibovespa fechou ontem praticamente estável, com uma queda de 0,05% aos 106.363 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial fechou em queda de 0,28%, negociado por R$ 5,55. Foi um pregão em que o Ibovespa abriu com força, chegou a subir mais de 1,5%, mas acabou recuando ao longo do dia, fechando praticamente zerado, como eu falei. Essa alta no começo repercutiu os balanços das empresas já divulgadas, que estão vindo melhores do que o esperado pelo mercado. E sinalizam que, apesar das ações em queda e das turbulências na economia, elas continuam saudáveis e seus lucros subiram, pelo menos no trimestre já encerrado. E isso levou investidores às compras, focando nos fundamentos. No entanto, do meio para o fim do pregão, o Ibovespa acabou recuando com a incerteza sobre o adiamento na Câmara dos Deputados da PEC dos Precatórios, que propõe adiar dívidas da União já vencidas e assim abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, Programa Social do Governo. O foco também estava na decisão do CUPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que definiu em Brasília a nova taxa de juros, a Selic, que serve como referência na economia. No entanto, a taxa foi anunciada só depois do fechamento do mercado. A expectativa era de um aumento de 1,5% e que acabou se confirmando. Ou seja, a Selic passa a valer 7,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, as bolsas oscilaram entre perdas e ganhos. O índice Dow Jones e o SP500 caíram 0,74% no primeiro caso e 0,5% no segundo. E a Nasdaq das ações de tecnologia terminou o dia em alta de 0,12%. Assim como aqui no Brasil, o mercado repercutiu a divulgação dos resultados das empresas, só que nesse caso as empresas americanas. Os destaques da semana têm sido as ações de gigantes, como a Alphab, que é dona do Google e do YouTube, e o Facebook. As duas com lucros acima do esperado. E isso explica a alta da Nasdaq, enquanto a bolsa, que tem mais ações tradicionais, caíram. A Nasdaq tem empresas techs. Resumo do dia, um pregão em duas partes. A primeira da manhã, até o início da tarde, lembrou que apesar dos tumultos e das turbulências políticas, nossas empresas seguem fortes. Já na segunda parte, vimos a incerteza predominar. Com isso, ficamos no 0 a 0.